E hoje eu trago a versão perfumes nacionais para o tema perfumes que são pura sedução. Perfumes que com certeza, se você está querendo seduzir alguém, esses perfumes aqui são muito indicados. Então se vocês quiserem saber quais maravilhas são essas, fiquem até o final do vídeo e vamos lá. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é João Antônio e você está no canal João Antônio Perfumes. Nós falamos a respeito da perfumaria nacional importada contra tipos e também falamos a respeito da perfumaria de nicho. Vamos lá meus amigos, eu tenho um desafio para vocês, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, por favor deixa aquele like maroto aí para a gente avançar esse trabalho, beleza? Esses vídeos não são tão fáceis de fazer, nós precisamos quebrar a cabeça e então eu trago o material para vocês. E vocês distribuem como? Deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando. E deixando comentários aí também com a opinião de vocês. Então sem demoras eu gostaria de começar dizendo que eu vou trazer três perfumes da Boticário, três perfumes da Natura e três perfumes da Boticário, ok? São perfumes aqui que eu vejo que de fato eles são mais pesados nessa questão de sedução. São perfumes que de fato eu vejo que funcionam mais do que outros. avaliar esse tipo de conteúdo não é tão fácil, porque o que é sedutor, para mim, pode ser diferente para você. E até mesmo, vamos supor, a pessoa que você quer seduzir, muitas vezes ela não vai gostar de perfumes tão adocicados, ela não vai gostar de perfumes tão datados, ela não vai gostar de perfumes tão frescos, ela vai gostar de perfumes adocicados. Então tudo isso é meio complicado, não existe uma regra geral para a gente definir o que seduz outra pessoa ou não. Mas a gente trabalha como? Com padrões, a gente trabalha com a maioria, a gente trabalha com o que geralmente dá certo, ok? O padrão ele é uma coisa que, ele é um padrão e nem sempre ele é quebrado, geralmente ele é linear. Muitas vezes uma ruptura é o que faz com que algo de diferente aconteça. Mas aqui eu estou trabalhando com um padrão, com coisas que eu sei que geralmente dão certo, com coisas que eu geralmente eu sei que funcionam, beleza? E eu quero começar falando a respeito do Bugar e Menin Black Tupiniquim. Homem Tato. Cara, esse aqui é pesado, hein? Vocês teram ideia, meus amigos? Eu desfiz do meu Bugar e Menin Black. Depois que eu conheci este perfume e o Bohemia da Granada, que também é um perfume que poderia estar aqui, mas eu falo dele com mais frequência um pouco, né? Tinha tempo que eu não falava a respeito desse. Esse perfume é muito gostoso, ele carrega muito do que o Bugar e Menin Black tem. Aquela nota de íris, aquele toque de couro, aquele toque especiado, quente, mas aqui menos licoroso, né? O Bugar e Menin Black tem um buze, né? Como as pessoas falam, de uma nota mais alcoólica, que eu acho que poderia ter aqui. Seria muito interessante, né? E claro, o Bugar e Menin Black é carregado de tabaco, né? Aqui não é listada a nota de tabaco, mas eu ouso dizer que nós temos tabaco aqui, ok? Perfume quente, perfume sedutor, perfume viril, perfume bem masculino, bem sedutor, mas é um perfume quente, é um perfume que precisa ser usado durante a noite. Acho que todos os perfumes aqui têm que ser usados durante a noite, beleza? Então a nossa primeira indicação é Homem Tato da Natura. Perfume muito sedutor, perfume muito quente, perfume muito agradável, beleza? Rejeição praticamente zero. A nossa segunda indicação está numa versão da linha Homem um pouco mais achocolatada. Um perfume que vai trazer ali uma conotação mais quente, especiada também, apimentada, mas que vai trazer um toque mais achocolatado, que é o Homem Dawn. Muito, muito interessante porque as cores do vidro, para mim, elas condizem muito com aquilo que a fragrância quer nos apresentar. Perfume quente, perfume sedutor, um perfume que traz uma nota de Ambroxan aqui, que ela é interessante, porque ela traz um lance mais apelativo para esse lado sensual, né? Então é um perfume muito legal mesmo, que traz esses toques mais achocolatados, amadeirados, achocolatados, especiados. Nós temos pimenta, nós temos resinas, né? Então, assim, é um perfume que funciona muito bem também para essas ocasiões, ok? Terceira opção, cara, é um perfume que eu acho que é nervoso, hein? É o novo Homem Neo, Neo, Homem Neo, Homem Neo. Muito interessante essa fragrância. Olha, confesso que eu achei ele um tanto quanto parecido com o Essencial Único. Eu acho que esse perfume aqui é um pouco repetitivo, viu? Tendo em vista, assim, outras fragrâncias, como o Essencial Único, o Homem Reconecta também ali, uma certa vibe, o Natura Homem Verum, eu acho que ele é uma tentativa de resgatar um pouco do DNA do Natura Homem Verum, só que mais quente e também mais resinoso, mais balsâmico, mais licoroso, beleza? Esse perfume aqui, ele me traz uma recordação enorme do perfume Seed Man, do Carolina Herrera, só que uma versão mais quente. O Seed Man, ele é um perfume mais comportado, vamos dizer assim. Esse daqui, ele é bem mais quente. Ele tem noz moscada, tem toranja, então nós vamos ter aquela aplicação de baunilha que a Natura vem repetindo, né? Comarina, ládano, então assim, deixando essa fragrância bem quente. Ládano não, desculpem, eu falei ládano, mas é porque eu li algo errado aqui. Nós temos baunilha, fava tonka, âmbar e comarina. Então deixando esse perfume com um aspecto bem quente. Agora nós vamos para três perfumes da Boticário. Cara, quarta colocação aqui, cara, esse daqui eu digo que ele também é como se fosse uma espécie de Bulgari Menem Black, só que da Boticário. Caraca, peraí, 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 só um momento. Cara, esse perfume é maravilhoso, cara, esse perfume é muito top. Malbec Black, para quem não viu a resenha do Malbec Black, nós já temos resenha no canal, viu? Nós já temos resenha do canal do Homem Dom, do Homem Nel, do Homem Tato e também temos resenha do Malbec Black. Eu tenho uma resenha de todos os perfumes que eu vou trazer aqui hoje. Então para quem não viu ainda, segue a indicação, nós temos resenha de todas essas fragrâncias aqui. Resenha completa para ocasiões, notas, performance, tudo. Qual a indicação que eu indico que você use essas fragrâncias. Eu tenho de todos os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje, beleza? Malbec Black, cara, ele é o Malbec mais diferentão para mim da linha. Porque ele segue essa tendência de perfumes mais quentes, orientais, né? Com canela, um toque mais quente de benjoinho, uma madeira mais esfumaçada. Temos também a nota de baunilha aqui, né? Então vocês vão ver que é como se fosse um padrão, né? Os perfumes que a gente julga aqui como sedutores, eles levam as notas um pouco mais adocicadas, né? Então, assim, poderiam ter outras fragrâncias aqui? Sim, poderiam. Homem Essence, perfume muito sedutor também. Só que uma versão mais fácil. Vou fazer uma menção muito honrosa aqui do The Blend Cardamom. Que por incrível que pareça, ele é um perfume que tem uma conotação sensual, viu? Ele tem uma nota de cardamom e o cardamom muitas vezes ele é usado para trazer essas fragrâncias um pouco mais libidinosas. Mas ele é mais fresco. Ele é um perfume até com um pezinho ali na perfumaria vintage. Então você vê que não é uma regra que todos os perfumes sedutores precisam ser adocicados ou quentes. Você pode ter perfumes frescos, mas que também são sedutores, né? Vocês querem um exemplo de perfume que eu acho que pode ser muito sedutor, mas ele é fresco? Cara, Gravette Verde, Tom Ford, cara. Só que é um tipo de sedução diferente. Já é um cara mais maduro, já é um cara mais 40, 40, 35, 40 ali, que já está mais seletivo. Ele quer seduzir de maneira diferente. Ombre Leather. Cara, pura sedução aquilo ali, cara. Perfume quentíssimo. Então, assim, você vê, nós vemos que tem como nós trazermos esse aspecto de perfumes sedutores de várias maneiras. Só que eu estou trazendo uma para vocês aqui que eu vejo que é como se fosse um padrão, né? Ok? Uma coisa que eu vejo que dá certo, beleza? E aí, vocês estão gostando do vídeo? O que vocês estão achando desse nosso vídeo diferente, né? Eu não estou muito acostumado a trazer vídeos com essa conotação mais sensual, mas confesso que está sendo legal. Beleza? Então, se você estiver gostando, já deixa o like aí e já se inscreve no canal, para a gente não perder tempo, hein? Beleza? Nossas duas últimas opções, e eu agradeço por você ter assistido até o final, hein? Perseverante você. Eu trago um perfume recente da linha Malbec, que esse daqui para mim... Nossa, cara! Esse aqui é sedução pura, cara. Eu acho que o fator X que tem aqui nesse perfume, que é o que a Boticário chama de fator X, né? Fator X, eu acho que é o fator sedução. Porque o bicho é nervoso. Pensa num perfume, cara, que agrada todo mundo. Pensa num perfume que é diferente... Não, diferente não. Que é assim... Que é legal, é importante você ter esse perfume. Ele é um perfume em edição limitada, ele é um perfume quente, ele é um perfume que traz a nota de folha de violeta, traz a nota de couro bem evidente, que nos remete muito ao C.A. de Memo Privé, e logo também nos remete muito ao Essencial Elixir, que também é outro perfume que poderia estar aqui. Com certeza, ok? Então, esse perfume aqui, agradabilidade total, cara. A rejeição dele é praticamente zero. Um perfume muito sedutor mesmo. Ele abre com uma nota de Uju, que é como se fosse um limão asiático, que dá um aspecto mais azedinho pro começo dessa fragrância. Mas logo, essa nota de Uju, essas notas cítricas, frutadas, elas são envolvidas por couro e notas mais quentes. Beleza? Então fica aí a nossa penúltima indicação, Malbec X ou Malbec X. Uma maravilha. Um espetáculo. Agora, a nossa última indicação de hoje, cara. E esse daqui, eu confesso que ele tem um lugar guardado no meu coração, cara. Ah, The Blend Bourbon. Ah, que delícia. Vou começar por esse borrifador, que é um espetáculo. Ó. O que eles fizeram com o borrifador do The Blend Cardamon é sacanagem, cara. Esse borrifador aqui é muito melhor. Ah, que maravilha, cara. Aqui o Bourbon vem por quê? Vem pela baunilha Bourbon, trabalhada aqui de maneira excepcional. E esse perfume, pra mim, ele tem um mix de coisas que me agradam. Ele tem uma saída fresca, leve, frutada, que tem algumas notas ali que elas vão se encaixar muito bem pra esse lance mais aberto. Só que ao mesmo tempo que já começa a ser envolvido pelo blend aqui, que é noz moscada, canela, pimenta e cravo. Já envolve essas notas. Aí nós temos aqui a baunilha Bourbon e nós também temos o Creme Brulee, que traz esse aspecto um pouco mais quente. Cara, esse perfume, pra mim, ele é matador. 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 Esse daqui, pra mim, veja bem o que eu vou dizer. Se tivesse escrito o nome aqui, ó, The Blend, ao invés de botar aqui, ó, Boticário, tivesse escrito Chanel, esse perfume aqui era R$800. Pode ter certeza. R$800. R$800. Eu lembro que, recentemente, eu comprei um perfume chamado... Não, recentemente não. Tem um tempo já. Eu comprei o Armani Odenouy. E quando eu experimentei em casa, eu pensei assim, cara, esse tá me lembrando o The Blend Bourbon. Comparei os dois, claro, diversas diferenças, mas eles caminham ali em lugares parecidos. Sabe o que eu fiz com o Armani Odenouy? Vendi. Porque pra mim não tinha necessidade. Vendi não, fiz uma troca, né? Preferi ficar com esse. Um espetáculo de fragrância, não deve nada pra perfumaria importada esse daqui. E, sem dúvidas, é um dos melhores perfumes nacionais, na minha opinião. Ainda que ele não tenha uma performance matadora, mas eu só uso ele de noite, então tá ótimo. Se ele durar ali 5, 6 horas, foi. Beleza? Então, meus amigos, o que vocês acharam da nossa versão nacional brazuca pra perfumes que são pura sedução? E aí, vocês concordam com essa lista? Vocês já tiveram a oportunidade de experimentar essas fragrâncias? Se sim, deixem aí nos comentários pra gente bater aquele velho papo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Tchau. Tchau.